Dentro destas imagens fascinantes, surge uma ideia irresistível que desafia nossa compreensão do tempo. A marcha constante do tempo, fluindo suavemente do passado para o presente e além, é ocasionalmente interrompida por momentos e eventos capturados em imagens. Essas imagens parecem perturbar a concepção convencional do tempo, levando-nos a embarcar numa jornada intrigante. Prepare-se para explorar um mundo onde a narrativa do tempo é subitamente perturbada. Junte-se a nós enquanto desvendamos estas 12 fotos, evidenciando que a viagem no tempo pode ser mais do que uma mera ficção. Número 12 – O Homem de Tauret Em julho de 1954, desenrolou-se um incidente notavelmente bizarro em um aeroporto de Tóquio durante o processo de check-in de um voo. Este episódio poderia facilmente ter sido retirado das páginas de um romance de mistério. Um passageiro aparentemente comum se aproximou para apresentar seu passaporte, no entanto, o que chamou a atenção foi o fato de que o passaporte for emitido por um país inexistente denominado Taurid. Isso naturalmente levantou suspeitas e provocou alarmes nas mentes dos funcionários do aeroporto. O homem foi detido, suspeito de estar envolvido em alguma farsa, como era de se esperar. Contudo, ao ser questionado pelas autoridades, ele não desistiu da sua narrativa. Ele afirma com firmeza ser um cidadão do país de Tauret, insistindo ainda mais que Tauret existia há milhares de anos. Ele até apontou para um mapa, destacando o local no qual alegava ser seu país. Surpreendentemente, o local apontado no mapa correspondia à moderna Andorra. A perplexidade do homem ao descobrir que ninguém havia ouvido falar de seu país e que o mapa indicava um nome totalmente diferente era genuína. Esta situação deixou a polícia perplexa, sem saber como lidar com esse indivíduo misterioso. Decidiram colocá-lo em um quarto de hotel no último andar, tomando precauções para garantir que as portas estivessem seguras. Acreditavam que resolveria o enigma no dia seguinte. Contudo, ao verificar o quarto na manhã seguinte, descobriram que o homem havia desaparecido, como se tivesse evaporado no ar. Este enigma persistente envolvendo a identidade do homem e o país de Tauret permanece coberto por um véu de mistério. É um daqueles incidentes intrigantes que desafiam explicações racionais, alimentando nossa imaginação com as possibilidades da viagem no tempo. Talvez nunca saibamos quem ele era, de onde veio ou o que estava por trás de suas alegações. É um mistério que continua a cativar as mentes curiosas daqueles que se deparam com esta estranha história do além. Mas antes de continuarmos tem um pequeno desafio para você que vai levar apenas 5 segundos. Deixa seu like neste vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações e faça parte da nossa comunidade de curiosos. Feito isso, vamos prosseguir. Número 11. O mistério do relógio suíço na tumba Ming. Em dezembro de 2008, arqueólogos fizeram uma descoberta extraordinária que intrigou tanto a comunidade científica quanto a paranormal. No interior de uma tumba intocada na China Shanxi, que permanece selada por mais de 4 séculos, desenterraram um artefato inegavelmente moderno. Um pequeno relógio de ouro em miniatura da década de 1940. Este objeto, não maior do que um anel, apresentava entalhes intrincados, incluindo a palavra Suíça, nas costas. A descoberta foi desconcertante, pois a origem da tumba remonta à dinastia Ming. A presença de um artefato com design tão moderno dentro de uma tumba intocada por séculos era incompreensível. As pessoas não podiam deixar de erguer as sobrancelhas com incredulidade diante dessa revelação. O artefato foi considerado fora de contexto, desafiando a compreensão científica convencional e as linhas do tempo históricas, aparecendo em um contexto onde aparentemente não deveria pertencer. Diversas teorias começaram a circular, cada uma tentando desvendar o mistério do relógio. Os entusiastas da viagem no tempo rapidamente expuseram suas opiniões, vendo o artefato como mais uma evidência tanguível da existência de viajantes do tempo que inadvertidamente deixaram rastros de suas jornadas pela história. No entanto, os céticos não abraçaram tão prontamente essa ideia. Alguns sugeriram a possibilidade da tumba ter sido aberta e selada novamente em algum momento do passado. Apesar de a análise da tumba não mostrar sinais de perturbação ou adulteração, essa explicação tornava-se menos plausível. O enigma do relógio suíço em uma tumba da dinastia Ming levantou mais perguntas do que respostas. Tornou-se um testemunho de nossa compreensão limitada da história do tempo e da existência potencial de realidades distintas. Mesmo sem considerar a viagem no tempo, a mera existência desse relógio desafia a ideia convencional de uma progressão linear de inovação e tecnologia. Sugere que houve avanços em civilizações ou indivíduos muito à frente de seu tempo. Enquanto alguns aguardam ansiosamente explicações científicas concretas, outros encontram satisfação em abraçar o mistério e ponderam sobre as descobertas evocativas. O relógio suíço dos anos 1940, escondido em uma tumba que remonta a quatro séculos, continua sendo uma peça enigmática no grande quebra-cabeça de nosso passado. Ele nos incentiva a questionar, explorar e maravilhar-nos com a intrincada tapeçaria do tempo, da história e das possíveis anomalias históricas. Seja uma curiosidade histórica, uma astúcia engenhosa ou um autêntico artefato de viagem no tempo, o relógio serve como um lembrete de que a história é muitas vezes longe de ser simples, escondendo segredos e surpresas à espera de serem desvendados. Número 10 – O Enigma do Imortal Vladimir Putin Todos nós ficamos fascinados por filmes em que os personagens viajam no tempo, explorando diferentes épocas como se a história fosse uma vasta tapeçaria. Aqui, no entanto, há uma reviravolta peculiar. Parece que Vladimir Putin, o enigmático líder da Rússia, pode ter uma conexão com a viagem no tempo. Três imagens intrigantes provocaram discussões acaloradas e estimularam a imaginação, capturadas em momentos distintos ao longo de várias décadas. Nessas imagens, vemos Vladimir Putin vestido como um soldado russo em diferentes momentos, e não é o simples fato de adotar um uniforme militar que chama a atenção. O que surpreende é a notável lacuna temporal entre essas três fotografias. De acordo com um site específico, a primeira imagem é datada da década de 1920, a segunda de 1941 e a terceira de 2015. Um período de 95 anos. No entanto, o homem na fotografia de 2015 parece notavelmente jovem para a sua idade. É como se as mãos do tempo tivessem passado de maneira suave sobre ele, preservando sua aparência de uma forma que desafia o processo natural de envelhecimento. Como era de se esperar, essa anomalia alimentou a devoção dos seguidores fervorosos de Putin em uma missão própria. Eles embarcaram em uma jornada que sugere que seu líder não é apenas um mortal comum. Alguns até aventaram a ideia de que ele é imortal, uma figura atemporal que tem protegido firmemente à Rússia ao longo dos tempos. No entanto, o mistério persiste. Não importa o ângulo que se aborde, a questão permanece. Vladimir Putin, um viajante do tempo que descobriu os segredos da juventude eterna? Ou talvez, como uma explicação mais fundamentada, existam vários indivíduos que compartilham uma estranha semelhança com o líder russo. Número 9. A pegada da viagem no tempo. A pegada da viagem no tempo, uma marca peculiar, tem confundido historiadores e cientistas no intrigante mundo de anomalias históricas que desafiam nossa compreensão do passado. A história dessa pegada se desenrola com a descoberta de uma marca fossilizada em uma rocha, acreditando-se datar de mais de 200 milhões de anos. Essa descoberta surpreendente naturalmente gerou ondas de especulação e intriga. Como poderia uma pegada existir em um período tão antigo? Seriam seres semelhantes aos humanos ou até mesmo viajantes do tempo já teriam percorrido a Terra durante o reinado dos dinossauros? Para os defensores das teorias de viagem no tempo, a pegada tornou-se um símbolo poderoso de validação. Fornecia evidências claras de que indivíduos de uma linha do tempo mais avançada se aventuraram no passado distante, deixando inadvertidamente essa marca como testemunho de sua jornada. No entanto, cientistas e especialistas na área abordaram essa anomalia com cautela e ceticismo, considerando explicações alternativas. Uma dessas explicações sugeria que a pegada do sapato poderia ser uma formação natural coincidente, um produto da interação da pressão, erosão e tempo, assumindo apenas uma forma familiar. Outra possibilidade era que poderia ser uma pegada contemporânea que sofreu rápida sedimentação e fossilização. Admitidamente, tal processo desafiaria o entendimento geológico atual. No entanto, os padrões detalhados de pontos ao longo de suas bordas continuaram a alimentar o mistério e o debate controverso em torno dessas formações naturais de pegada de sapato. Embora raramente intrincadas imitem padrões feitos pelo homem com tanta precisão como outros artefatos fora do lugar, esta pegada se tornou o campo de batalha entre duas escolas de pensamento opostas. De um lado, os crentes defendem seu potencial como evidências de viagens no tempo ou da existência de civilizações antigas avançadas. Do outro lado, os céticos buscavam explicações mais naturais ou convencionais sobre a pegada como uma estranheza, mas não necessariamente uma anomalia histórica. A pegada da viagem no tempo, seja uma relíquia de um visitante antigo ou uma maravilha geológica, simboliza nossa busca inabalável por compreensão. Indica aquelas áreas cinzentas da história onde as certezas se confundem, dando origem à admiração, à especulação e às infinitas possibilidades que podem abrigar. Número 8 – A pintura com um homem segurando um dispositivo moderno. A pintura, em suas diversas formas, serve como um espelho profundo para a nossa sociedade, capturando emoções de momentos, e ocasionalmente, mistérios que desafiam explicações diretas. Um desses enigmas está entrelaçado em uma obra de arte que causou impacto na comunidade de entusiastas da viagem no tempo, uma pintura que aparenta retratar um homem absorto em um dispositivo moderno. Essa imagem é proveniente de uma pintura de um artista italiano datada de 1937, onde dois homens são representados. Um deles segura um objeto estranhamente semelhante a um smartphone moderno, enquanto o outro parece expressar irritação, como se questionasse quanto tempo o outro homem passaria em seu telefone. Esta pintura poderia facilmente ser reinterpretada como um meme, representando o início do século 20 lidando com algo análogo aos nossos smartphones. Contudo, as pessoas daquela época não tinham a menor ideia de que um gadget de bolso se materializar em menos de um século, substituindo câmeras, livros e muitos outros dispositivos que agora residem em nossas mãos. Outra pintura intrigante, intitulada A Esperada, do artista austríaco Ferdinand Jorg W. de Miller, foi criada na década de 1860. À primeira vista, ela mostra uma jovem caminhando por um caminho rural segurando uma pequena caixa com a cabeça baixa, aparentemente em um gesto de oração. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, a caixa que ela segura apresenta uma estranha semelhança com um smartphone moderno. A jovem parece olhar atentamente para o objeto, como se estivesse lendo uma mensagem de texto ou observando uma foto. No entanto, como acontece com a maioria das anomalias históricas, há uma interpretação mais fundamentada. Historiadores da arte e críticos observam que a jovem está segurando um minário ou uma pequena bíblia, típicos nas obras de arte com temática religiosa daquele período. O ato de ler um texto sagrado em contemplação silenciosa é um motivo recorrente na arte religiosa, simbolizando devoção e reflexão. O brilho ou luz que alguns argumentam que emana do dispositivo pode ser simplesmente o reflexo das páginas douradas ou uma escolha estilística feita pelo artista. Além disso, a essência da arte reside na interpretação e subjetividade. Os artistas muitas vezes tomam liberdades com seus temas, infundindo-lhe simbolismo, alegoria e, às vezes, um toque de capricho. É plausível que Miller pretendia brincar com a perspectiva da luz e a percepção do espectador. No entanto, o fascínio das pinturas persiste como uma potencial janela para a viagem no tempo. Número 7. A escultura do astronauta em uma antiga catedral espanhola. Os usuários da internet foram surpreendidos por uma fotografia fascinante que começou a circular online. Essa imagem intrigante capturou um elemento decorativo da Catedral de Saint-Iorun, na histórica cidade espanhola de Salamanca. O que torna essa escultura ainda mais cativante é o fato de representar um astronauta. A Catedral de Saint-Iorun tem uma longa história, sua construção remonta ao século XVIII, séculos antes dos primeiros astronautas se aventurarem-se no espaço. A questão natural que surgiu foi, como os criadores desse elemento decorativo poderiam ter conhecimento do futuro, no qual os astronautas existiriam. Além disso, a complexidade detalhada da escultura, incluindo até mesmo os detalhes dos calçados dos astronautas com solas nervuradas, levantou perguntas sobre como tal representação poderia existir em um lugar e tempo que não deveriam ter conhecimento de viagens espaciais, muito menos da moda dos astronautas. A aparição de um astronauta espanhol em uma catedral do século XVIII provocou intenso debate e especulação entre os usuários da internet. Muitos se viram coçando a cabeça, ponderando possíveis explicações para esse elemento aparentemente fora de contexto. No entanto, como muitos mistérios enigmáticos, uma teoria oficial em relação à sua criação eventualmente surgiu. De acordo com esta teoria, sugere-se que um restaurador ou alguém envolvido na preservação, conservação ou restauração da catedral decidiu adicionar um toque moderno no final do século XX. Optaram por incorporar um astronauta como parte de seus esforços de restauração. Essa teoria busca trazer uma explicação racional para a presença aparentemente irracional de um astronauta em uma catedral do século XVIII. Apesar dessa explicação oficial, alguns permanecem não convencidos e defendem uma narrativa diferente. Esses entusiastas da teoria da conspiração veem o astronauta não apenas como uma adição moderna peculiar, mas algo muito mais significativo. Para eles, essa escultura é mais uma evidência que apoia sua teoria de viagem no tempo. Número 6. John Titor, o viajante do tempo. No final da década de 1990, os fóruns online ficaram agitados com a entrada de um homem chamado John Titor no Instituto de Viagem no Tempo. Sua história parecia saída de um romance de ficção científica, alegando ser um soldado enviado de volta do ano de 2036. Thor não estava em uma viagem casual no tempo, ele estava em uma missão crítica. Ele insistiu que sua jornada foi desencadeada por um futuro sombrio em que um devastador vírus de computador ameaçaria o mundo. A intrigante missão de Titor no passado era viajar até o ano de 1975 e adquirir uma peça de tecnologia aparentemente despretensiosa, o computador IBM 5100. Segundo Titor, esse computador continha informações vitais que se tornaram fundamentais na batalha contra o vírus devastador de 2036. Nos meses seguintes, Titor participou ativamente dos fóruns, respondendo às perguntas dos usuários, compartilhando insights sobre cenários futuros, pintando imagens vívidas de realidades alternativas e até discutindo aspectos técnicos da viagem no tempo. Ele apresentou algoritmos complexos e forneceu fotografias do que afirmava ser sua máquina temporal real. No entanto, tão abruptamente quanto apareceu em 2001, John Titor deixou o fórum para sempre e aparentemente desapareceu. As especulações variaram, alguns acreditavam que ele havia cumprido sua missão e retornado à sua própria linha do tempo, enquanto outros pensavam que ele simplesmente havia se cansado da atenção e do tempo gasto interagindo com os ávidos usuários da internet. O legado deixado por John Titor é inegável. Ele se tornou uma sensação na internet, com um amplo e vibrante grupo de seguidores. Suas previsões e teorias ainda são estudadas religiosamente, continuando a confundir e intrigar a ideia de um viajante do tempo vindo do futuro, compartilhando insights tentadores com o passado. É uma história que faz com que desejemos ter sido parte daquele fórum para fazer perguntas e explorar os mistérios do tempo, talvez até ter um vislumbre genuíno do que o futuro nos reserva. Agora é nosso tema de hoje. Todos estamos cientes de que, no Egito, um código de vestimenta conservador tem sido a norma para as mulheres. A tradição local dita que as mulheres devem cobrir dos ombros até abaixo do joelho. Para os viajantes, as expectativas são um pouco menos rigorosas, mas ainda é aconselhável optar por roupas que sigam esses padrões. Vestimentas apertadas ou pele exposta podem ser recebidas com desaprovação. No entanto, ao observar atentamente a imagem, torna-se evidente que as mulheres não estão usando vestidos largos nem se cobrindo. Embora essa não seja uma cena incomum em muitos lugares ao redor do mundo, o cenário único das pirâmides do Egito levanta questões intrigantes. Poderia este ser um vislumbre do futuro ou talvez uma cena do passado? No entanto, não podemos associá-lo a nenhum evento anterior, e nenhuma das mulheres na foto parece familiar. Essa situação nos leva a supor que pode haver um período em que esse tipo de vestimenta seja aceitável, mesmo em lugares modestos como o Egito. Quanto às suas reflexões sobre as mulheres na foto, estamos ansiosos para ouvir sua opinião na sessão de comentários abaixo. Número 5. Reméade Greta Thunberg. Greta Thunberg, a proeminente ativista ambiental, é um nome conhecido globalmente, aclamada por sua fervorosa defesa da proteção ambiental. Nascida em Estocolmo, Suécia, em 2003, Greta alcançou a fama global aos 16 anos. Em frente ao prédio do parlamento sueco, ela fez uma declaração impactante, segurando uma placa e declarando greve escolar até que as autoridades reconhecessem a urgência das questões globais de aquecimento. Greta não se deteve por aí, continuando a exigir ações alinhadas com os termos do Acordo de Paris e destacando a necessidade urgente de enfrentar as mudanças climáticas. Em 2019, uma fotografia peculiar de 1898 compartilhada por um blogueiro chamado Jack Strande intrigou à internet. A imagem mostrava três crianças de idades diferentes, mas o que cativou os seguidores foi a notável semelhança de uma delas com Greta Thunberg. A garota na foto antiga exibia a mesma expressão facial, formato do rosto, olhos redondos e até as distintas tranças gêmeas que se tornaram icônicas na imagem de Greta. A semelhança extraordinária deu origem a especulações divertidas entre os seguidores de Jack. Alguns, com humor, sugeriram que Greta não era apenas uma ativista, mas talvez também uma viajante do tempo. Embora essa teoria excêntrica seja rebuscada, ela proporcionou uma explicação divertida para as notáveis semelhanças entre a jovem do passado e a defensora ambiental moderna. Em última análise, o curioso caso da gêmea do século XIX, permanece como uma nota lateral humorística na história mais ampla da impactante jornada de Greta Thunberg como ativista ambiental. Número 4 – Jato de combate em hieróglifos egípcios antigos. A cultura egípcia antiga, com suas enigmáticas pirâmides, a esfinge e a profunda crença na vida após a morte, sempre fascinou e despertou a curiosidade das pessoas. Entre os muitos enigmas que apresenta, um em particular cativa os observadores modernos, os hieróglifos encontrados no Templo de Seti I, em Abidos. Esculpidos nas antigas paredes de pedra-limone, esses hieróglifos apresentam uma notável semelhança com a maquinaria moderna. À primeira vista, representam objetos do nosso mundo contemporâneo, como um helicóptero, um submarino, uma nave espacial e o que muitos acreditam ser um caça-jato. Essas imagens se destacam distintamente entre os símbolos mais convencionais e hieróglifos ao redor. Essas representações são uma revelação para os proponentes das teorias dos antigos astronautas e entusiastas de viagens no tempo. Eles argumentam que uma representação tão precisa das máquinas do século XX em um tempo que remonta a milhares de anos sugere que a antiga civilização egípcia pode ter sido visitada por seres do futuro ou até mesmo de outros mundos. Segundo essa teoria, esses visitantes podem ter compartilhado vislumbres de tecnologia avançada, que foram então imortalizados nas paredes do templo. Para apoiar essa teoria, considera-se o conhecimento das práticas de escultura egípcia. Em tempos de mudanças na liderança ou na teologia, não era incomum que inscrições antigas fossem rebocadas e novos entalhes fossem feitos no topo, criando inadvertidamente imagens aparentemente anacrônicas. Embora essas explicações lógicas ofereçam clareza, o fascínio pelos caças e outras máquinas persiste. Para muitos, a ideia de que civilizações antigas podem ter tido vislumbres do futuro ou encontros com visitantes extraterrestres permanece uma possibilidade tentadora, desafiando nossa compreensão linear do tempo e do progresso. Número 3 – A Mulher Grega Moderna As arqueólogas gregas modernas em todo o mundo têm o talento de desenterrar tesouros escondidos das profundezas da história. Esses tesouros frequentemente incluem artefatos intrigantes que nos transportam para séculos passados. Entre essas joias históricas, algumas estátuas de pedra têm levantado sobrancelhas e acendido um fogo de curiosidade. Uma dessas estátuas notáveis é a grave falta de uma mulher entronizada com um atendente. Esta escultura intrigante está alojada no Museu J. Paul Gary, situado na beleza cênica de Malibu, Califórnia. Não é a típica obra de arte da Grécia antiga, a estátua retrata uma mulher sentada em seu trono. No entanto, é o atendente dela quem realmente rouba a atenção, segurando um objeto que lembra muito um laptop, e até mesmo com o que parecem ser portas USB. Aqui está uma mulher grega antiga, uma habitante de uma época em que nossos dispositivos inteligentes modernos não passavam de sonhos em um futuro distante. Laptops estavam a anos-luz de distância da imaginação mais selvagem daquela época. Então, como essa mulher grega, que vivia em uma época desprovida de laptops ou portas USB, acabou com tal dispositivo. Surge a grande questão, ela adquiriu o computador e toda a sua tecnologia aparentemente anacrônica por meio de misteriosos portais de viagem no tempo? Essa questão desperta a imaginação e nos impulsiona a explorar as possibilidades improváveis. Será que as civilizações antigas guardavam segredos e estavam a par de conhecimentos muito além de sua idade, talvez compartilhados por viajantes do tempo do futuro? Ou isso pode ser um trabalho artístico inteligente, deliberadamente inserindo elementos anacrônicos para confundir e surpreender seu público? A sepultura de uma mulher entronizada com um acompanhante não é apenas uma escultura, é um catalisador para nossa curiosidade. Ela nos lembra que a história muitas vezes tem capítulos ocultos, mistérios que desafiam as explicações convencionais e anomalias que nos desafiam a entender o tempo e o progresso da tecnologia. Número 2, A Mulher Falando ao Celular em 1928. O passado muitas vezes tece histórias intrigantes para o presente, revelando anomalias que desafiam nosso senso de cronologia. Um desses casos cativantes gira em torno de um breve clipe extraído dos extras do filme Mudo de Charlie Chaplin, O Circo, em 1928. No trecho, uma mulher passa pela câmera segurando um objeto perto do ouvido, aparentemente absorta em uma conversa. Suas ações parecem estranhamente familiares para um espectador moderno, lembrando alguém conversando em um telefone celular. No entanto, confrontamos o fato de que essa cena ocorreu em 1928, cerca de 60 anos antes da estreia do primeiro telefone celular. A internet fervilhava quando essa filmagem ganhou atenção. Como uma mulher da década de 1920 possuía algo que se assemelhava a um dispositivo de comunicação moderno. Entusiastas de viagem no tempo argumentaram que ela deve ser uma viajante do tempo, adicionando mais uma peça intrigante ao crescente acervo de artefatos e indivíduos fora do lugar. A perspectiva de que ela inadvertidamente revelou suas origens de uma linha do tempo tecnologicamente mais avançada enquanto visitava o passado intrigou muitos. Uma explicação mais imaginativa sugeriu que ela poderia estar usando um protótipo de comunicação sem fio, indicando um avanço tecnológico não registrado na história dominante. No entanto, apesar de seu apelo convincente, essa teoria carece de evidências substanciais. O debate em torno da filmagem atingiu alturas significativas, e a neta da mulher deu um passo à frente, afirmando que sua avó estava apenas usando um aparelho auditivo portátil. Embora essa reivindicação tenha proporcionado uma aparência de resolução, não obteve aceitação universal devido à ausência de provas concretas. O que torna essas filmagens de 1928 tão fascinantes vai além da anomalia que apresentam. Elas carregam implicações profundas que se estendem à nossa compreensão do tempo em si. Se de alguma forma esse clipe fosse aceito como evidência de viagem no tempo, remodelar nossa percepção do fluxo do tempo, sugerindo um mundo onde eventos e linhas do tempo estão interligados, desafiando nossa compreensão linear convencional do passado, presente e futuro. A mulher conversando em um dispositivo semelhante a um celular em 1928 incorpora o fascínio duradouro da humanidade pelo tempo e seus mistérios. Se ela era uma visionária usando a tecnologia de sua época, uma viajante do tempo de um futuro distante ou apenas objeto de má interpretação, sua breve aparição em um filme antigo continua a cativar mentes e nos incentiva a questionar a estrutura de nossa realidade. Número 1 – Viagem no tempo durante a Guerra Fria Vamos para o intrigante reino da época turbulenta, onde mistérios e segredos se entrelaçaram. Um desses enigmas gira em torno de um homem chamado Andrew Baziago, advogado dos Estados Unidos em busca de desvendar os mistérios do enigmático projeto Pegasus. Este projeto altamente classificado foi concebido pelos Estados Unidos com a intenção de manipular a essência do contínuo espaço-tempo, visando ganhar uma vantagem decisiva na Guerra Fria contra a Rússia. No entanto, isso é apenas a ponta do iceberg temporal, pois a história se torna ainda mais desconcertante quando Baziago afirma ter sido enviado de volta no tempo como parte desse projeto. Ele alega ter testemunhado um momento crucial na história, encontrando-se no famoso endereço de Getysburg Abraham Lincoln em 1863. A reviravolta na história não termina aí. Baziago afirma que seu pai também estava envolvido neste projeto secreto até que fosse finalmente arquivado em 1968. Cientistas dos Estados Unidos supostamente exploraram a física teórica, inspirados na teoria da relatividade de Einstein e no conceito de buracos de minhoca, buscando criar saltos temporais literais. A trama toma um rumo ainda mais alucinante quando uma fotografia do endereço de Getysburg em 1863 ressurge na internet. Nessa imagem intrigante, um menino, olhando atentamente para a direita, é nada menos que Andrew Baziago. Este mesmo advogado alega ter viajado no tempo desde o final da década de 1870. A sobreposição peculiar entre essa fotografia antiga e a persona moderna de Baziago alimenta as chamas da intriga em torno dessa história já fantástica. Andrew Baziago, um advogado bem-sucedido e conhecido cuja carreira se baseia em fatos, evidências e julgamentos sólidos, apresenta uma narrativa intrigante que desafia os limites do tempo e espaço. Estas histórias nos incentivam a questionar os mistérios surreais da história e a explorar a fascinante possibilidade de que a viagem no tempo pode transcender o mero conceito fantasioso. Confira outros conteúdos interessantes que estão aparecendo na tela agora. Agradecemos por assistir e nos vemos no próximo vídeo.